Olá pessoal, olá de novo, Everton e Amariudo. Dessa vez aqui, tenta fazer aqui uma música. Ela é uma versão do ABBA, né? O grupo ABBA. O nome dela mesmo é I Have a Dream. Em português é eu vou sonhar. Vamos tentar fazer? Então vamos lá. Deixa eu dar lintadinha aqui. Lintadinha na cara aí. Tá pronto? Opa. A noite. Lintadinha na cara aí. Amém. 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 Trazer pra mim um sonho bom, tão lindo assim. É isso aí pessoal. Quem gostou, dá um like aí, se inscreva no nosso canal aí, compartilha. Isso mesmo. Dá uma força pra gente. É isso aí. Beleza? Falou, até o próximo. Até o próximo vídeo. É isso aí.